Foi lançado agora à tarde o vestibular de inverno Fevale 2011. Neste ano, são muitas novidades. As inscrições começam já na próxima segunda-feira. E César Silva esteve lá para trazer as informações para você. O Salão de Atos do Campus 2 lotou para ver o lançamento da campanha do vestibular de inverno 2011 da Universidade Fevale, que este ano vai ter mais quatro novos cursos, dando destaque também à abertura de vagas para a graduação sênior. Bom, então nós teremos 44 oportunidades de ingresso no vestibular 2011, agora de inverno, sendo quatro novos cursos, que é Estética e Cosmética, Design de Interiores, Segurança Pública e Licenciatura em Ciências Biológicas. Também com relação à graduação sênior, os mais maduros, um público a partir dos 50 anos terão desconto até os 54, de 50, 54, de 20% e a partir dos 55, de 30%. É mais uma oportunidade que esse público tem de voltar aos bancos escolares, de voltar à universidade ou de concluir a sua graduação. Nesta edição, assim como na anterior, os melhores qualificados vão ganhar netbooks, uma maneira de atrair os vestibulandos para a universidade. Outra forma é trabalhar forte na divulgação da campanha do vestibular de inverno. Mais um vestibular de inverno da FEVALI, e como a tradição, a gente está trazendo a campanha do verão repaginada, com alguns aspectos particulares específicos para a campanha de inverno, uma mídia muito forte, muito expressiva, nos principais meios de comunicação, realmente para a gente atingir toda a grande Porto Alegre e algumas cidades importantes para nós aqui no interior do estado. A gente segue batendo forte na questão de Universidade FEVALI, aqui você não é um número, porque a gente entende que aqui a gente tem uma valorização do aluno. O reitor da universidade destaca a importância da união do grupo para o sucesso deste vestibular. O processo de divulgação na grande Porto Alegre é que está ampliado, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado. Mas o mais importante de tudo é o engajamento de todos nesse processo de divulgação. Nós precisamos que cada um esteja comprometido com a divulgação, porque nós da FEVALI trabalhamos assim, todos juntos em torno de um objetivo. A taxa de inscrição para quem se inscrever até o dia 6 de junho é de R$ 20,00. De 7 a 15 de junho o valor será de R$ 50,00. A prova será realizada no dia 19 de junho, às 9h30 da manhã, aqui no Campus 2 da universidade. Os candidatos podem se inscrever pela internet, no Bourbon Shopping São Leopoldo e em três locais diferentes aqui no Vamburgo. No Bourbon Shopping, no Campus 1 e também no Campus 2.